Mas tem algum... A banda tem planos? Você tem planos? O que você sonha, bicho? Fala de você, assim. O que você pensa? Vamos lá. Ah, eu, cara, eu vivo por rosa, cara. O meu sonho de moleque, eu sou dos anos 80. Nos anos 80, ninguém queria ser cantor. Hoje até a dupla sertaneja é um cara só, né? Um cara só, não é? Mas no meu tempo, o sonho era você ter uma banda. Então eu tenho uma banda. Então eu não quero sair da minha banda. Então eu quero fazer coisa com a banda. Eu já realizei meu sonho. Meu sonho é ter uma banda. E eu gosto muito dos caras. E são esses caras que eu quero, porque eu também sou um cara cheio de defeitos. A gente tem nossas limitações, mas a gente é amigo, cara. A gente é uma banda desde moleque, junto, assim. Então eu não tenho essa aqui. Ah, já pensou se eu tivesse um baterista que fosse tão bom? Cara, o baterista é o Grevão, cara. É ele, é meu amigo de infância. É ele, é o cara. O Lerão. Pô, quantos baixistas tocam melhor do que o Lerão? Um monte. Até meu cachorro tava melhor do que o Lerão. Salve tá salva, minha gente. Depois você vai fazer o Lerão. Então, mas o Lerão é o Lerão, cara. Sim, é o cara. Então eu não tenho projeto solo paralelo, perpendicular, horizontal, nada, cara. É só o Rosalino. Ah, mas você deve imaginar assim, a banda Rosa de Sarão podia fazer um feat com a Sandy, por exemplo, igual falaram aqui. Tem alguém que você fala assim, mano, podia fazer um feat da hora. Olha, você sabe que a gente já tentou, mas não conseguiu não, cara. Pô, mas vocês são truta do Lucas lá, mano, da família, o marido dela, pô. Então, mas ó, naquele DVD a gente convidou ela e o marido dela. Sério, ela e o marido dela, porque ele tocava violino, pô, vai ficar legal, né? Pô, já pensou se ele vem e ela vem também? Veio só ele, ela não veio não. Mas ele é legal pra caramba. Eu não tô falando se menosprezando ele, não. Não, ele é gente boa demais. Não, eu tô ligado. Ele é gente boa demais. Mas não tem, assim? Mas eu não sei. A Sandy, o pessoal tentou bastante. Cara, você sabe que eu sou tão realista que eu nunca pensei nos caras grandão, assim. Tá?